Segura a peão! O rodeio Country Bulls, uma das maiores festas do gênero no país, está agitando o Rio Preto e região até domingo. E é nessa vibe sertaneja que o Guia do Finde está começando! Embalando a galera desde quarta-feira, o Country Bulls segue com montarias e shows dos principais nomes da música sertaneja na atualidade. Nesta sexta-feira, quem comanda o agito todo é a dupla Zé Neto e Cristiano. A dobradinha entre música sertaneja e eletrônica marca a noite deste sábado do Country Bulls, que receberá a DJ Samara e a dupla Jorge e Matheus. Haja coração, meu Brasil! Aguenta mais? Então segura a peão, porque domingo também tem rodeio Country Bulls. E quem fecha a programação do evento de 2017 é a dupla Matheus e Cauã. Saindo do recinto de exposições e se jogando no circuito de bares e boates, uma das pedidas é a festa Bangai Club, que rola nesta sexta-feira na boate Ledes Club. Entre os DJs está o Rio Pretense e Marcelo Guimarães. Uma das divas da música Rio Pretense, a cantora Jaqueline Cardoso está com tudo neste fim de semana. Neste sábado, ela comanda o happy hour do Boteco do Alemão. No domingo, o show será no palco do Quintal Food Park. Outro ilustre representante da música Rio Pretense, o Will Matos solta a voz no pub Seu Onofre neste sábado. O repertório reúne leituras bem originais de clássicos do pop e do rock. Folk, blues, jazz, música cigana e celta são alguns dos muitos gêneros que temperam o caldeirão sonoro da banda Confraria da Costa. Esses verdadeiros piratas do rock aterrissam o Rio Preto neste sábado, quando fazem show no pub Vila Dionísio. O terceiro quarto Nós levantamos nossas taças e brindamos com canções de assassinato E o Guia do Finde fica por aqui. Saiba de tudo o que rola no fim de semana Rio Pretense no portal do Diário da Região. Sexta-feira eu tô de volta. Até lá! Cabeças vão rolar Cabeças vão rolar Cabeças vão rolar Ah! 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 Hum!